DJ Víctor É que hoje eu não volto pra casa, longe de problema, deixou por aqui que vai ficar legal E que o corpo da gostosona tá sensacional, e nas curvas mais sinuosas tá 40 graus E que se tá tendo pra soco, não vai tapar jogo, pra quem caiu um monte não tá nada mal Então cê desce uma olhada Paraíso tropical DJ Víctor num potinho aquece o litoral Então tu camacha no do massa, faz sua cota, prende e passa, fim de ano é só pipoca, ano novo é rajada Troca a cota de investimento, pessoal sem sofrimento, o resto é remoada E a bebezona, brotou com a amiguinha lá da sul Na praia só das melhores bumbum Branquinha, ruivinha, pretinha, loirinha, do olho azul E a bebezona, brotou com a amiguinha lá da sul Na praia só das melhores bumbum Branquinha, ruivinha, pretinha, loirinha, do olho azul Só sei que o litoral tá pegando fogo De dezembro ao carnaval eu tô no giro louco Vou curtir aquele natal e o ano novo Fumando aquele natural, tomando água de coco Faz os meses, eu tô solteiro perdido no mundo Confesso que essa vida é foda, eu vivo e vivo muito Faço a virada na sacada do hotel Trançando com a safada, olhando os fogos Réveillon, nós estoura o xandão Pra comemorar todas as conquistas do time Itapimão, tô com duas no carrão Fumando uma velha e afogando as mágoas No copo de uísque Réveillon, nós estoura o xandão Pra comemorar todas as conquistas do time Itapimão, tô com duas no carrão Fumando uma velha e afogando as mágoas No copo de uísque Colar com os traque pra fazer um pião Fumar maconha e chapa de muito xandão Curte final de ano no modo verão Vespa, linha pita e convocos vilão Já falei pra bandida pela se sentir no clima Tropical com os maloqueiros, não daquele jeito Pé na areia branca, meca preto e totes O ordinário é querer mudar pros menores de gueto E de tanto gachixe ela chega deu piripata Chamou de neutro chave sabendo o quanto vale E do beat do vídeo saiu outra chave pra todas as comunidades De resto é nóis que tá vilão já sabe Seja bem vinda, mô, no clima tropical Tô, fim de ananima, festinha com as gringas Hoje eu vou na garupa, ela toca o robô Seja bem vinda, mô, no clima tropical Tô, fim de ananima, festinha com as gringas Hoje eu vou na garupa, ela toca o robô Fui convidado pra festinha com as bandida E convidei meus aliados, meus amigos Não tem essa de convidado, não convida Libera a tropa que a quadrilha tá comigo Ali tem quebrador de agência Raul é tendência e comerciante pensa Mas ela que é anfitrião Essa noite eu só vou voltar amanhã Talvez não volto mais Hoje eu só quero paz Paz Num paraíso tropical Já sabe o ritmo com nós é pouco Desce de cor pras bandida E os maloca só vai tomar check Só de piscina e prainha MD pras bebê fica meque Um homem chama de vira E a outra me chama de chefe Conhece o sabor da minha Não posso falar E a pegada dos moleque Eita vidinha que não presta Mas é bom demais Coro comendo vira festa Só sabe quem vai Veio com os papo de promessa Achando que nós cai Quem bebe, bebe Quem fuma, fuma Quem não pode, sai Ai, 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 ai Vem pro paraíso tropical Sua louca Ai, 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 ai Ela não perde uma Ela tá em dor Ai, 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 ai Vem pro paraíso tropical Sua louca Ai, 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 ai Ela não perde uma Ela tá em torno Ela quer saber de férias Praia farra Todos os dias Eu lá Junto com as amigas baladeiras Alas que se banca E não tem véio pra bancar Eu olhando o rebolado da princesa Na mente maldade Rorado e safadeza Ela para e olha O pretão na parte preta Fala pras amigas Nesse eu sento com certeza Vem, clima de verão Vem, dedo rosa Acelera o coração Que essa beat chique Vou vengar a escravidão Lida de biquíni Com aquela interrogação O que será? E essa gata anda pensando E o de Juliette Com o cordão de ouro brilhando Sua felina top No naipão final de ano Tipo te vejo fogo Na inveja Tô botando Ai, 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 ai Vem pro paraíso tropical Sua louca Ai, 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 ai Ela não perde uma Ela tá em todas Ai, 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 ai Vem pro paraíso tropical Sua louca Ai, 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 ai Ela não perde uma Ela tá em todas Sabe o ritmo com nós É porra Desce de cor pras bandida E os maloca só vai tomar jack Só de piscina e prainha MD pras bebê ficar meque Uma me chama de vida E a outra me chama de chefe Conhece o sabor da minha